Você tem sentido dor no quadril durante a gestação? Há vários fatores que contribuem para isso e vou tratar deles nesse vídeo. Eu sou o Dr. Marcos Pai, na clínica Dr. Ronjim Pai, Centro de Dor de São Paulo, e estou aqui para mais um vídeo da série Dr. Marcos Explica. A dor no quadril durante a gravidez é conhecida tecnicamente como a dor pélvica gestacional. Geralmente aumenta à medida que a gestação avança. Porém, as causas de dores nessa região podem estar ligadas a vários fatores. O aumento de peso é um dos principais influenciadores, porque exerce uma sobrecarga nas articulações do quadril. Quando o corpo passa a se adaptar para manter a gestação, isso pode refletir no quadril, porque uma das maiores adaptações posturais é na parte inferior da coluna, que precisa sustentar esse peso da barriga, atingindo diretamente a região do quadril e podendo gerar uma dor mecânica. A retenção de líquidos que ocorre na gestação também contribui, porque está diretamente relacionada ao aumento de peso, e a pressão, e até o edemaciamento das articulações. No final da gestação, o corpo da mulher libera ainda mais hormônios para facilitar o trabalho de parto. Isso pode também causar um pouco mais de elasticidade e mais dores no quadril. Os músculos também vão passando por um processo de adaptação durante a gestação, onde ocorre um maior aumento de flexibilidade, elasticidade dos mesmos. Isso influencia o surgimento de pequenas contraturas, pequenos nós que podem causar dores no quadril. O aumento da elasticidade das articulações do quadril durante a gravidez é, sem dúvidas, um dos principais causadores de dor. É esse aumento da flexibilidade do quadril que faz com que o bebê possa ficar na posição correta para o parto, e isso pode, em algumas mulheres, gerar algumas dores temporárias no quadril. Quando o útero aumenta de tamanho, ele também pode estimular uma contração na região lombar, do abdômen e da região pélvica, gerando também uma dor local inespecífica. Mães de bebês de grande porte ou de gêmeos também têm uma tendência maior a ter dores na região do quadril. Além desses casos, existem outros fatores comuns, como até uma pressão do nervo ciático e até uma osteoporose transitória na gestação. No primeiro caso, a dor vai reduzindo à medida que o bebê se movimenta e alivia a pressão do nervo. Já a osteoporose transitória é uma perda temporária de massa óssea na parte superior da coxa, próximo ao quadril, sendo uma situação mais delicada. Alguns fatores de risco para o aparecimento das dores no quadril durante a gravidez são consumo de álcool, uso de cigarro, consumo de drogas, ingestão de medicamentos para fertilidade, a presença de dispositivo intrauterino famoso DIU, histórico de abortos, doenças sexualmente transmissíveis, presença de inflamações e, por fim, ter idade acima de 35 anos. É importante lembrar que as dores na região do quadril podem variar, podendo ser mais intensas do lado onde o bebê está. Porém, esse incômodo está muito presente nas laterais do quadril e pode piorar se você carrega muito peso, se você está exagerando no exercício ou se fica até muito em pé ou sentada por muito tempo. Se o incômodo está desproporcional, se você está sentindo dor diária, converse com o seu médico. Ele poderá optar pelo uso de medicamentos mais seguros na gestação, indicar uma atividade física, como alongamento, caminhada, hidroginástica, yoga e também pilates. Em casos onde as dores do quadril são mais intensas e frequentes, a fisioterapia é uma medida indicada para a maioria das gestantes. Após realizar terapias manuais, terapias para o tratamento de dor, o próprio corpo pode se restabelecendo, melhorando o movimento e diminuindo a sensação da dor. Promover a alteração da postura é fundamental para aliviar as dores do quadril. Pois podem estar diretamente ligadas com a má postura por causa do excesso do peso na barriga. Outra medida importante é evitar carregar peso, evitar fletir muito a coluna. Se você precisar realizar algum esforço ou carregar algum peso, peça ajuda para alguém, peça auxílio. A massagem é uma terapia muito indicada para ajudar as dores na gestação, porque ajuda a melhorar a circulação, ajuda a diminuir um pouco o inchaço e ajuda a relaxar a musculatura, melhorando um pouco a dor. O tratamento pela acupuntura é seguro em gestantes sem efeitos adversos e tem como benefício a analgesia e o relaxamento muscular, que podem ajudar no controle da dor. O mais importante, se movimente. Se trabalha sentada, procure levantar a cada duas horas. A dor no quadril durante a gravidez é muito comum e até 45% das gestantes vão ter pelo menos um episódio mais importante de dor. Porém, existem casos que essas dores são muito incômodas e fora do comum. Assim, seu obstetra deve ser informado para poder investigar, identificar as causas e buscar o tratamento mais adequado. O vídeo de hoje encerra por aqui. Fique atento a novos conteúdos do canal, compartilhe com seus amigos e familiares e deixe também sugestões para outros temas. Até a próxima!